Estamos chegando na usina de energia. Isso parece mais arriscado do que da última vez. Estou vendo salteadores mais fortes por todo lugar. Certo. Quando tiver o pacote, eu digo onde nos encontramos. Tomil, para cima deles. 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 É isso aí, você encontrou? Honra de dar um fora daqui, ah? Tem uma subestação elétrica antiga, me encontre lá para a extração. Algum desceu, pegou nosso equipamento, encontrem. Você pegou a mercadoria, mas você precisa sair daí. Os salteadores vão mandar tudo o que eles têm contra você para tentar te impedir. E aí 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 E aí